O que você está fazendo aí? Bom dia, Plínio. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um dia por aqui. Diretamente de Mindo. E hoje a gente vai sair do camping, então. Nós vamos dar um rolezinho na cidade, vamos comer alguma coisa. Encher a pancinha, que a tarde queremos fazer uma caminhadinha, uma cachoeira, uma trilha. Tem algumas cachoeiras aqui na região. A gente paga o pacote completo, fechado. São acho que sete cachoeiras. Mas não dá pra fazer todas no mesmo dia, só se for muito cedo. E como agora já é quase 11 da manhã, a gente vai comer primeiro e vai só em algumas. E aí, bom dia? Bom dia. Animada pra cachoeira? Animada. Bora de trilha. Hoje estou queca trilheira. Novamente. Vamos ver se a gente não se perde dessa vez igual em Ushuaio. É verdade. Agora, vamos ver se a gente não se perdeu. Até a próxima. Não se perdeu. E viemos tomar um cafezinho, comer alguma coisa antes da trilha e o Bruno escolheu. Eu estou descobrindo que isso aqui, pelo jeito, é super tradicional aqui no Equador, né? Tem todo lugar no meu suco batido, assim eles chamam de batido, né? Batido, que é a fruta com leite. É, tem de vários sabores e tem de morango em todo que lugar tem e é muito bom, cara, sempre bom. E o morango aqui é bom, né? É gostoso, nossa, a gente comeu aquela vez, tava delicioso, precisamos comprar mais. Tá gostoso? E chegou o ranguinho da queca também, ó. Café e torrada com abacate, certo? Ai, gente, achei que ia vir tão mais bem servido. É café da manhã fora, é isso aí, meu. Chutam quanto vocês acham que vale um negócio desse aqui, ó. Gente, 15 reais. 3 dólares. Café da manhã tomado, café da manhã mais ou menos, né? Porque é meio-dia quase. E agora sim estamos indo em direção ao lugar que é pra começar as trilhas pra fazer a caminhada pras cachoeiras. A gente vai se informar direito, ver se o Plínio pode, vamos ver. O bom é que o dia hoje tá meio fresquinho, não tá sol nem nada. Então, se ele precisar ficar na Kombi vai ser de boas. E a gente vai também direto já na Tarabita lá, né? Que é um carrinho que leva pras cachoeiras. A gente não vai pegar o teleférico depois, pegar a Tarabita. Exato. Vai mais rápido. É, vai fazer o caminho mais barato, assim, vamos dizer. Mais barato. Mais barato e mais rápido. É. Que vai custar, a gente viu na internet que custa 5 dólares. Vamos ver se custa isso mesmo. Por pessoa, né? É. Carinho, né, gente? Mas todo lugar é assim, né? É, não tem jeito. No Brasil, eu tava conversando com o pessoal que tá viajando aí pelo Brasil. Nossa, tô falando que tá super caro ir pra cachoeira e tal. Estão cobrando mó caro e tal também. Então, acho que é meio que pra incentivar o turismo, né? Cinco reais dá o quê? Cinco dólares. Cinco dólares dá vinte cinco reais. Exato. Acho que é o preço que estão cobrando por aí, né? Pra visitar aí. Se você vai cedo, você visita até sete cachoeiras. Então, acho que vale a pena. É, eu acho. Olha, tem viajantes ali. E a gente acabou de perceber que talvez aqui possa ficar viajantes, gente. Porque tem ali um carro de viajante que tá... Uma Defender. Uma Defender, né? Já deu saudade da Maíra e do Lucão aqui, hein? É verdade. Saudade da de antes, hein, gente? Tô com saudade do Figueira. Não queria ver essa daí, queria ver o Figueira. Prontos para a trilha. Pegamos tudo. O Bruno já tá de mochila. Eu vou só com a minha bolsinha pra levar o celular pra tirar foto. Esse gordinho não pode fazer essa trilha. Eu vi ali, a gente tem que passar por um... Como se fosse um... Um cesto. Elevadorzinho. Um cestinho. E ele, infelizmente, não pode ir. Mas ó... Casinha arrumada pra ele. Pronto. Com água. Aguinha. Comida. Já fez xixi. Janela aberta. Então... E é uma horinha de trilha, né? Então é rapidão também. Verdade. É uma hora só de trilha. Não tá muito sol. Tá bom. Não tá nada sol. Só tá nublado. Tá ótimo. Melhor dia pra deixar ele. Janela aberta. Tchau, amor. Bora pra... Por favor. Tu espalda para lá. Ok. Não da porta. E não da parte alta. Ah, se calma. De lá dos lados. De lá dos camis. Listo? Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá... O que é isso? Muito bem! Eu não ponho! Não, não. Ela não... Ela está sem medo. Ela está sem medo. Ela está sem medo. Não vai vir no céu Não vai vir no céu Olha o que é que vai virar Por isso temos que ir embora Gente, eu estou me tremendo Andamos então na Tarabita E cara, é alto pra caramba, eu que morro de medo de altura quase desmaiei Mas deu tudo certo, acho que foi um minuto só de passagem Custou 5 dólares por pessoa e já tem direito a fazer todas as trilhas Aqui tem como se fosse um miradorzinho, um restaurante e tal Tudo aqui E é isso, bora fazer as trilhas agora Deixa eu ver se minha perna volta a responder Meu carrinho vai rápido, não é brincadeira não, ele vai rapidinho Muito show, eu adorei Meu Deus Aqui na entrada das trilhas então, tem todo um painelzinho super bem explicado das opções que tem Tem a ruta 1 que a gente sai daqui de onde a gente está nesse ponto Vem até aqui numa caminhada de 20 minutos até essa cachoeira Tem a ruta 2 que é uma caminhada de quase uma hora até a maior cachoeira que tem aqui Que é a cachoeira da Reina Mas está fechada né Mas está fechada para ir na cachoeira, dá para ver ela de longe só, mas não dá para chegar nela Então a gente não vai nessa A gente vai nessa terceira rota aqui Que são 5 cachoeiras A primeira a gente chega com mais ou menos 35 minutos de caminhada Depois de 10 em 10 minutos tem mais uma cachoeira até o final Aí a gente volta, dá mais ou menos uma hora e uma hora e pouquinho Uma hora e uma hora e pouquinho E dá uma hora e uma hora e pouquinho e volta né Cada percurso Então bora para as cachoeiras? Bora! E chegamos no ponto que a gente escolhe a trilha que vai fazer Aqui a gente vai pegar o santuário de cascadas Que são 5 cachoeiras no meio do caminho né E aqui tem uma intersecção que você pode descer até a cascada Nambillo Nambillo Como que fala? Nambillo Nambillo Sim, acho que é Então a gente escolheu fazer o santuário de cascadas Para a gente conhecer mais cachoeiras Mas se a gente estiver no pique e não tiver demorado tanto né A gente desce para essa também para conhecer 6 das 7 cachoeiras que tem aqui E se o tempo contribuir né Porque já está com a carinha de que vem chuva Carinha de chuva já E descemos bastante escada A volta não vai ser tão fácil Mas chegamos na primeira cachoeira Estamos chegando ó É a Cascata Ondinas A primeira E olha quem veio com a gente ó Hein cara? Olha o cachorrão Esse cachorro era de um pessoal que estava trabalhando na trilha aí mais para trás E ele veio com a gente Hehehe Música 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 Primeira cascata então Cumprimos né Primeira cachoeira Check Feito Cascada Ondina Cascada Ondina Demos uma olhadinha aqui Não está calor suficiente ainda para a gente entrar na água né Então Mas já está suficiente para tirar a blusa Então Mas a água está meio fria para isso Vamos ver numa próxima quem sabe Nossa gente uma negação para a cachoeira Meu Deus Eu se esquentar muito com a trilha aí na volta quem sabe eu entre Ou entrar numa outra Vamos ver Música E para quem perdeu o calçado Encontramos o Achados e Perdidos aqui da trilha Tcharam Tem um de cada gente Acho que três pessoas serão tristes daqui Sem um dos sapatos Música 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 Segunda cascata Cascata Guarumos 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 Aí só para entender ó Aqui embaixo Era a primeira cascata que a gente estava Ondinas E aqui É a segunda A Guarumos E aí vai encarar? Não estou com calor para isso não por enquanto Só uma galera nadando Parece bem bonita A queda d'água é bem grandinha Tem bastante fluxo Mas eu estou morrendo de frio aqui fora Imagina lá dentro Eu quero entrar mas a galera que está dentro está até gritando com aquela voz de quem não consegue nem respirar direito pelo frio então Acho que não vou não Quem sabe na volta Mais um pouquinho de caminhada Mais um pouquinho de caminhada E estamos chegando na terceira cachoeira Que é Colibris Cascada 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 Colibris Olha a cor da água que linda Cuidado 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 Deixa eu ver Uau Essa é linda hein? Linda E não tem ninguém meu E mais subida Vambora E estamos chegando na quarta cascata Cascada Madre Ó Uau Bonita hein? A CIDADE NO BRASIL Está muito fria para entrar, mas para dar uma boa molhada na cara está bem gostoso. Nossa, lugar lindo, pouca gente, várias cachoeiras no meio da floresta, uma trilha bem boa para fazer, bem tranquila, maravilhoso. E aí, valeu, 5 dólares, né? Tranquilo. Barato, gente, barato, porque é muita coisa, muita natureza, muita cachoeira. Se estivesse um pouquinho mais quente, até eu nadava, juro, de tão lindo que é, muito gostoso. É verdade, só faltou o solzinho mesmo. É, caminho tem que equilibrar aqui. O bom é que se cair, a queda é pequena. Estamos chegando na última cachoeira, que é a Cascada Madeiros. Bora lá. Música Música Fim de rolê então, chegamos na última cachoeira, muito show né, uma delícia, rolêzinho massa, gente, adoramos, nossa, sensacional, e fechamos com chave de ouro né, porque eu achei essa mais bonita, eu achei que essa é a mais bonita também, é verdade, é madeira, então, a gente acha que é perguntei, por conta dos troncos ali no meio, mas a gente não sabe se é tronco, se é raiz da árvore que nasceu ali embaixo, enfim. Será que essa madeira já não teria apodrecido né, se tivesse aí há tanto tempo a ponto de dar o nome, ou sei lá, a gente vai pesquisar e o que eu encontrar eu ponho aqui embaixo, isso, boa, a gente pergunta lá. E agora vamos voltar, porque a gente tem hora pra voltar, o carrinho fica disponível lá até as 4 e meia, tudo bem que estão duas ainda, mas se a gente quiser curtir mais alguma... É, acho que a gente para de novo na volta né, nas cachoeiras, em cada uma. E dá uma curtida. É, bora. É, bora. É, bora. É, bora. Não sei se eu amei, mas é gostoso. Trilha concluída com sucesso, finalizamos tudo né. Foi muito tranquilo, apesar de bastante subida, tem bastante subida na volta né. Tem, cansa um pouquinho, mas é gostoso, é bem gostoso, é uma trilha bem de boa, a gente fez rapidão, rapidão. Ah, foi rápido, foi bem rapidinho, foi umas duas horas né, não, menos, menos, bem menos, muito menos, com certeza menos. Perdi noção, perdi noção, eu acho que andar nesse carrinho faz eu ficar bagunçada das ideias, gente. Eu também acho. Eu estava tão ansiosa para voltar nesse carrinho, eu estava tremendo as pernas de novo, mas agora na volta foi mais de boa, ficou em aberto. Não, mas acho que deu aí vai uma horinha, uma hora e meia, no máximo, uma hora e meia, acho que a gente fez o rolê todo. Mas olha o tempo como está também, eu não queria voltar na chuva. É, está fechando. E olha quem está aqui. E cara, muito, muito massa, lugar muito massa, mata fechada, bem legal, mata fechada ao redor da trilha né, claro. A trilha bem aberta, a trilha bem de boa, mas dentro de uma mata, muito legal, muito bonito. Algumas partes mais, mais fechadinhas assim né. É. Não dá para um idoso assim. Ah não, é, não, tem uns degraus, umas horas assim, mas é de boa. Oi cara, oi cara. Oi gordul. Oi carinha, tudo bem? Ai que saudade. Oi gordul. Que saudade cara, que saudade. Ai que lindo. Oi cares. Oi tests. Ai que airs. Oi queули. Oi ali. Oi a seguir. Oi. Oi. Oi a seguir. Oi. 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 Fim do dia por aqui, sol já tá se pondo, resolvemos mudar de lugar, a gente tava pagando lá, né, onde a gente tava ficando, pra nós tava até valendo, porque tinha energia, a gente passou uns dias meio ruim aí, sem sol, e, enfim, foi bom, mas era pago. Então agora vamos passar uma noite num lugar frio, a gente achou um lugar bem bacana aqui, nós estamos estacionados esperando o pessoal sair, mas acho que nós vamos dormir por aqui, ó, aqui é uma estradinha de terra, ali vai pra cidade, daquele lado, e aqui é o Mariposário, ó, é um lugar de borboletário, né, que chama aqui, eles chamam Mariposário, acho que é a mesma coisa, enfim, ó. Aqui é um lugar bem gostoso, do lado do rio, só que a galera tá ali tirando as boias pra fazer boia cross, então eu vou esperar todo mundo, o pessoal liberar a área ali, pelo que a gente ouviu falar, depois das seis, ninguém mais vem aqui pra fazer boia cross, agora é cinco e meia já, então acho que daqui a pouco o pessoal libera lá, a gente encosta ali, vamos dormir do lado do rio, cheio de repelente, mas vai ser maravilhoso. Colocamos a Enriqueta então aqui atrás, é um ótimo lugar, do ladinho do rio, olha que beleza. E aqui é bem de boa de entrar, porque o pessoal do boia cross sai por aqui. Maravilha de lugar, né, nossa, se tivesse com os moleques aqui, tivesse com o guia aí, com a vara, meu, quem sabe tentar pegar alguma coisa, né. E aí, aprovado o lugar? Muito bom, adoro fazer o wild assim, num lugar bonito, do lado de rio. Gostoso, né? Muito show. Bora arrumar tudo? Mas eu acho que é bom a gente dormir cedo hoje, porque amanhã acho que vai bombar isso aqui do boia cross. Vai, vai, amanhã começa cedo. Vai, vai, amanhã começa cedo. Vai, vai, amanhã começa cedo o negócio. Começa cedo.